Fim de penetrar, bate palma Vamos pegar os argentinos e creio Senta o creio nos argentinos É tão bom quando cai cara de outro país, né? Os das argentinos é sempre chato, né? A maioria Quando cai cara de... Quando cai cara do Acre, por exemplo, é mó fácil Porra, isso que a gente fazia a bota de novo, mano Ixi, o outro tá xingando os próprios argentinos, mano É brasileiro que caiu com o argentino Ah Quem mandou usar a bandeirinha? Já era, já fiz o colar de moda já Nossa, tem que me lembrar disso antes, né? E aí a caixa, beleza? Vem aqui, vem Vai, recorre, pô, porque tem três tantos Caralho, cão, mano É piquenique aqui, parça Olha lá, olha o Richard, moleque Quem te viu, quem te vê Richard sabe na vida Olha o Richard, ó Passando a calzinha Sobe na vida, Richard! Vocês conseguiram fazer? É, o que foi que eu vou fazer? Não, mas o... O Akai eu pô... O Akai eu pô pulo, nem tem dano ainda Você tem que fazer a faquinha da jungle É, eu tô começando com a bota Mas eu tenho que caçar, lembra? Você tá usando caçar? Nossa, é de caçar Eu vou ficar fortão E a novinha Baile aí de favela Vai não, mano, tem três Recorre, porque eu acho que a loja que se padeceu Vamos limpar o loja, que loja É melhor limpar mais, ó Tá vindo mais morre Relaxa, papai, relaxa Tô relaxado, filho Aí vai lá e morre Eu não morro de menino, não, cara E o Dourado lá, galera? Como é que é, parça? Tem Dourado lá Tô fazendo, tô fazendo Tô fazendo O pai vai roubar Opa, vazou Olha quem pegou o Dourado aí, pai É Pois é Ainda bem que eu dei a calma, né? Que vocês estavam indo pro Red Que nós viu Eu não tava indo pro Red, não Vamos ver se tem Buff deles aqui Não tem não, cara O que os caras fez Então deixa o Vini lá E vamos rotacionar aí Deixa esse merda sozinho Flexou, flexou Agora a Turtle logo, cara Começa fazendo a Lirida E a Turtle não dá pra ir pra Turtle não, cara Não viaja Tente virar no Mesa Vira, vira, vira Vira, vira, vira Aqui, aqui, tá quase morto aqui Pega, quê? Ah Vai paralisado aqui Entra dentro da Hurt do Nets Nossa, eu tô vivo, não sei como Recorre, cara Deu merda Deu muita merda Vini, você podia dar um help aqui Puta, viado Já ultou, Vini Claro que deu merda Tô sem ult, cara Meu Deus Como você tá na level 3 ainda, mano Pelo amor de Deus, mano Tô nem querendo fazer Turtle ainda Pensei que nesse tudo Tava na level 4 Tava empolgado Pau do Lurás Corre, Ber Corre, corre Ixi, mano Nem fodendo Eu falo que o Nox tá ultado Ele vai pra cima Nem fodendo Olha o Mino morto Que estranho, mano Olha lá As pernas dele é pequenininhas Parece aqueles marombas de academia Caralho, moleque Nossa, que o time planejado Nossa, hein, Vini Caramba, você quase matou todo mundo na TF, hein Mas por que é meio sushi? Se não fosse, pelo amor de Deus, mano Nossa, uma skill planejada Esse time vai estar muito sem problema Pô, é melhor fazer penetration, mano Não Por que eu tô fazendo esse item, mano De primeira vez Não Por que eu ia fazer Tá foco Tudo bem, hein? Não, eu tô apanhando Mais como é de malandro Vaza, vaza Pode vazar Eu tô fora já Vou voltar à base Um atropelho e tanto, mano Olha a caia Minha toma de senha É, mano Ah, se nós tivéssemos de Tamos, né, mano Pega essa porcaria de cigano aí É, morreu Puta, filho da puta É, rapaz Os argentinos precisam ser parados, mano Nossa, eu te dei um sonhinho, tudo lixo, mano Não é possível Morre, diabo Morri, morri Faleceu também Pra que a gente compreende isso, mano? Ah, que graça Sem problemas Sempre use esse emblema merda, mano Quem, eu? Vocês todos Oxi O seu emblema é que uma merda Esse emblema de pobre do caralho Que quer comprar coisa parcelada É, gente Nossa, na moral, mano Fala que esse emblema é ruim Vocês não acreditam, mano Vocês não confiam em mim O emblema de ADC, mano Não confia em você, mano Não confia em você Nem a por... O que começa a fazer na Lígia, às vezes? Morrer, né? E aí, Médici? Você tá bem? Meu parça O que você foi aí, mano? Eu ia ajudar o Médici, né? Mas o Médici precisa de ajuda Lógico que sim Eu preciso aqui, mano Sei, eu preciso de ajuda Sei, mas vocês não enxergam Eu tava com a ulti Porra, aí, porra Uma cara vai pegar na estuda Sem ulti, mano Pra mim, nós tretava TRETA Sem ulti Ai, tava quase morto Sem ulti Com o Vini defendendo a torre Já tá no chão Mas pelo menos o Richard Morreu atirando, mano O Akaita Diult? Não sei Não, o Torre Recua, recua, recua Rubi subiu Rubi subiu Eita porra Ela vai por trás Leva a torre, leva a torre Leva a torre, eu tô vazando Eu tô vazando também, mano Cada um com seus parâmetros Caralho, leva a torre, mano Leva a torre Ah, Rubi tá ultada, parça Tá com medo de Rubi, caralho Oxe, pô, a Ângela É lógico, ela quase me suriu Corre logo, mano Pelo amor de Deus, mano Ah, não deu Rubi meio Moto G, como assim, mano? Hã? Hã? Eu não sei Aí xinga o Moto G Pera aqui, ó, sua piranha Hummm Uuuuuh Funciona Calma, mano Não vai ter que jogar na calma Calma, eu tô calma, eu tô calma, eu tô calma Me intermedo de jogo Vou votar base, mano Vou votar base, tô base Volta no mid aí logo, Richard Se tiver como Só pra limpar os minions, né, mano? Ó, John, seu split, mano Eita, mano Já me mostrou, filho Ó, quando vocês iniciam uma TF Ele vai vir o tal do Zagueiro, o Bili E aí, parça Vai, John Tá base também, que eu tô miadão Isso parece nosso time Sem ter uma menos Aí sim, Bili Aí é Bili pra caralho, mano Pra que acertar o minion, né, não? Nossa, Bili Pelo amor de Deus, velho Na moral Nossa, você dá uma decepção, mano A gente deixa você ir de main Você não acerta nem os minions Pelo amor de Deus Já é, mano Já é, já é Pelo amor de Deus, hein? Já eu tô, já Vem pro mid, ô Bili Tem dois aqui E eles vão subir Vai subir dois, não vai, não Isso aqui é treta, mano Zé Bu Nossa Virei uma decepção, mano Pelo amor de Deus Derruba essa torre, alguém Derruba a partida Eita porra Aí sim Vai pro outro lado, Richard Contorna a torre do outro lado Não tem nenhum Nossa, eu vou descer Nem embaixo de longe Pra bater na torre ali Sai, tá Outra, outra, outra Aí Aí Olha a vida que ela recuperou Caralho, você não vai matar não, fiado Cê é louco, fi Ô louco, a Ruby saiu ano 5 Nossa, que dificuldade Glória Agora sai, mano Não tem dano ainda Vamos pro top Vamos levar o top ali Isso, leva o top lá Do vídeo Vai, vai, vai com o Richard, mano Oxi, mas como que eu vou lá Aqui, o mid tá morrendo Ai, cês tão morrendo Caralho Morri também É porque cês ficou aí pra quê, irmão? Oxi, pra limpar o mid, ó Eles vão levar o mid aí Deixa levar, fi, tem 5 Nossa Olha lá, o Acaison main Matou Agora geral Morri O Ruby ficou lá mesmo Esse aqui é um cão entrosado, mano Esse aqui é um cão entrosado É doido Era melhor a gente com a T solid, né, Meliodo? É, melhor o vinho Olha o top lá Olha o top lá É melhor o vinho e split Olha o top lá, mano Ele splitou Vai lá, vinho Pro top, mano Tá de sacanagem Isso, eu vou deixar o cês aí, mano Se cês morrer Olha lá, o bot Masa, masa, masa Bote Meliodas, faz um corta cura agora, né Tô fazendo, fiz penetração Cuidado aí, vinho Tá vendo o mapa? Por que o Richard tá limpando a lane sozinho, mano? Eu não sei Não, mas na moral O bot ia cair, mano Tinha um monte de mini ali, mano Consegue limpar Então, mano Por que o outro não foi limpar a lane Se tá todo mundo aí, né Ah, sei lá Não sei É que esse clã é bom, mano É isso aí Vaza, vaza, vaza Vou atrai mesmo É, né Morri Gente, todo mundo aqui Morri também Oh, não Vocês começaram a lutar no E-Gamer Você não sabe nem o que fala, gente Pela boca, mano O que você tá falando? Médalo nosso aí, seu inútil Sebra, sebra o quê, mano? De fedor, mano? Continua, continua, continua Continua o quê, mano? Tem lá e tem três Dois heróis merda, mano São cheias e Sai daí, vai dar dano aí Ai, ai Mete dano, bro, que aí tá bom Verdade, mano Eu posso fazer armadilha de lula, meu irmão Faz sete mares, bufa Acho que vai dar bom Vai ter sete mares Tá bacana ainda Não tô nada O bagulho tá se errado, meu Jesus Os irmãos tão embaçados Com o emblema O emblema de suporte Vai fazer o quê, Vini, agora De item Faz o item lá É a caçadora de demônios Faz a caçadora Faz o bem traçado Tá bom Tem útil, Vini Se quiser o topo, o topo Tem, né E aí, na estreta O que vocês acham? Enquanto o Richard iniciar, né? Nós luta Vai, Jorge Olha, o Médio pegou o Alonox Porque eu não tô no Alonox Célula cai, filha da puta Não dá, Diop Tem que vazar Já aguentei o maço que deu aí Tá bom Vamos fazer uma parede aí, Jair Deixa cair qualquer coisa, meu Deus Caralho, maninha Cancelou a caixa, mano Ai, deixei um sushinho aí Né? Ele não é main, mano Só fui Fiz minha parte, mano Vai, Vini Vai, Vini, da ataque básico, mano Consegue Você consegue dar que ataque básico, Vini? Eu nem mexo, mano Da ataque básico, você tá parado aí, você fazer nada, mano Cai, tá, mano O básico morreu, hein? Eu ia morrer, mano Moral, Vini, Beryl Nossa Não, você tá paralisado ali Em vez de lá Quando tá paralisado É Ele fica ciscando Ele fica assim, ó É o que eu falo que ele cisca, mano Quando ele vai de groca, ele só cisca, mano Ai, meu Deus Que engraçado Caralho Fiz corta a cura aí, agora eu faço o que, mano? Rouba a vida, gente Rouba a vida, é O bagulho tá tenso, mano O cara falou que ia ser um sushinho Que é o main dele e tal Não consegue nem matar, mano Pelo amor de Deus, mano Ah, não, mas porque o herói of meta é bom Porque, ó, dá pra encher no boom e tal Vamos fazer TFA no bot agora, mano, Flores Vai Não, vai ser um Mets É, Flores E o Mide Aí tem um cara lá, um Mide, deixa lá, mano Depois na volta da base, desesperado Então tá lá, mano Eita todo mundo lá no Mets Vamos levar Vira aí, Mets Vou fazer uma chata sanguinária, mano Certeza, mano Nem cura nada Certeza Eu acho que cura, mano Fala lá, não Mataram o Mets Mano, acho que foi isso Eu morri Eu vim, tava morrendo É, com os dois tanques inútil Oxe, dois tanques inútil O cara brotou do inferno Não, tem duas rotas pra vir O cara vem pra frente Fica um tanque na frente E um atrás Vocês não falam isso Enquanto vocês estavam vivendo Uma engraçada A gente esperava Ou é, óbvio Então, e a gente esperava Tamo explicando O que que o Johnson vai fazer? Oxe Aí foi os dois lá pra Lá pra Não, mas burra é vocês que morrem Ai, mano Um tem teletransporte E o outro da mortal, mano Aí eles ficam lá Olha a barba do Johnson O cara veio com o B e a Angela, mano A culpa é do Mets, né? Que tá na calma e não avisa nada Não dá uma calma Meu Deus, o Mets é muito Ele vai com essa bosta Ele faz Ele faz a Ele faz essa lâmina aí, mano Matadora de demônio, mano Ele vai dar vários ataques básicos Pô, matador O que você tá fazendo aí, Jesus? Virando neles, mano Olha o Vini, ó Fica super inutilidade Vai dar aí, desgraça Vai, Rubi aqui, mano Foca Rubi mesmo Eita, o Mets pegou, moleque A hora da virada, moleque Deixa lá na vagabonda Um, porra, Lorde Vai, vai, vai Vai, é Eu deveria ter dado uma flechada Vem pra ali o bote, mano Você vai lá, gente Agora já foi Não, eu vou lá, eu vou lá Não precisa, acho que não precisa, não Agora já era, agora já era É, mas já era O Johnson só tá vivo, mano Dá a espadada arrombada A gente já perdeu tudo da vida Dez lobos, cara Aí Ainda tá aqui básica Nossa, eu tô minhado Meu Deus, eu quero que dê Vai, não tá ou não vai? Lutei, né, filho? Ferra na boneca, mano Nossa, aí dominou Corre cada um com um lado, Jesus Cristo Um Mets, mano Olha, eu tô de novo Ah, nice A virada Chupa, Argentina Maradona, meu peru, mano Mide, 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 mide Ai, eu morri, hein Ai, é foda, hein É, portuacai, ô, louco Ah, meu Deus Argentina, meu peru, é foda Minha, pica que ele pegou ainda O Brasil é outro nível Ó, louco, como assim? Eu sou super grocidano, mano Fizendo uma lâmina de desespero agora, mano Ai, meu Deus, eu não tô zoando Eu tô zoando, eu tô zoando, parça Vai saber Vai virando e você cai logo Deixa ele eu vou fugir, não Ah, meu Deus caiu Caralho, irmão, muro, mas não deu Eita, porra Eita, caralho Eita, desgraça Não vai desfeitar, tá? Ó, vamos jogar Bora, moia piranha Moia lagar Vamos morrer Mas não morre Se demora Galera, tava tudo combinado Com os irmãos Na verdade A gente tava na janta Ontem falado Na ZMA, entendeu? GG é onde? Não, lógico Vai, vai, Vini Bate, filho Chega perto Dá espadada, Vini Dá espadada, Vini Dá espadada Você tem mais dano na espada Ele não bate com a espada Então a gente vê essa espada Na sua bunda, Vini Ele fica lá Com a arquinha dele A Lunautz, ela tava lá, mano A Lunautz Aonde? Aonde que a Lunautz tá? Você tá vendo? A Lunautz ali? Aonde que a Lunautz tá? Meu Deus, na moral, mano Nunca mais usa esse bicho, mano Meu Deus, não quero ir no último 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 Vou até silenciar ele aqui no servidor, mano Fica quieto aí Meu Deus Caramba, ganhamos ainda Foi pior que eu, hein, Bu Tem um fracassado Então tá bom É isso aí, valeu, hein Foi tops Acabou, né? Não dá pra ir mais? Não Não dá pra ir no último Não dá pra ir no último